Oi pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês um requeijão feito em casa, maravilhoso, passo a passo. Vem comigo pra você aprender, já deixa o like aqui embaixo, que é maravilhosa essa receita. Vamos lá! Pra começar, aqui no meu liquidificador a gente vai colocar os ingredientes. Eles ficam aqui na descrição do vídeo no YouTube, é só você ir lá e conferir, tá? Eu fui colocando a ricota, a gente vai colocando aos poucos, então eu fui colocando uma parte, tá? E aí depois é que a gente vai colocar o restante, mas primeiro a gente vai bater, tá? E eu vou mostrar de pertinho pra vocês como eu faço. Então, tampei aqui, vou dar uma batidinha, aí ele fica assim, ó. Agora a gente coloca mais ricota, tá? E vou bater mais. Coloquei também um pouquinho de sal, tá? Mas aí você vai colocando a gosto, se você quiser deixar só pra colocar no final, tudo bem também, tá bom? E aí fui chacoalhando o liquidificador, forma uma pastinha bem espessa, tá? Não estranhe. E agora a gente vai colocando leite até obter o ponto que a gente realmente quer, tá? Então, vou bater aqui e vou parando pra ver como vai ficar o ponto. Se precisa de mais leite, se precisa de menos leite, vai misturando, tá? Com o liquidificador desligado. Pelo amor de Deus, não coloca nada de espátula, colher com o liquidificador ligado, tá gente? É muito perigoso. Então, vou tampar aqui, batendo e colocando, tudo direitinho, até obter a consistência que eu quero, tá? Quanto mais leite você colocar, mais líquido ele vai ficar. Depois que eu bati e tal, ó, o ponto que eu gosto é esse aqui. Olha que lindo que fica. Super brilhante, né gente? E é muito gostoso, muito saboroso. Pode fazer aí na sua casa que não tem erro. Vou colocar mais leite aqui, ó. Só pra deixar um pouquinho mais fluido, tá? Mas se você quiser, pode deixar assim mesmo. Fica gostoso do mesmo jeito, tá? E é bem prática de fazer essa receita, falar a verdade, né? Só no liquidificador, vai batendo, depois coloca num potinho, leva na geladeira, tá? E aí é só você usar na sua torradinha, no seu pãozinho, que fica maravilhoso. Gostou da receita? Deixa um like aqui embaixo pra Cláudio. E se inscreve se você for novo por aqui. Um super beijo. Tchau!